Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gabi da Turista Orlando mais uma vez aqui no Insta da Leon Group e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é de interesse para praticamente todo mundo que quer vir morar aqui nos Estados Unidos que são curiosidades, eu vou falar para vocês 5 curiosidades sobre o aluguel de casa eu vou usar como exemplo Orlando, que é o lugar que eu moro e eu acho que pode ser bem interessante para você Então vamos lá pessoal, primeira curiosidade em relação a calção, o que é calção? É como se fosse um depósito de segurança e esse valor calção ele pode variar de acordo com o lugar que você for alugar mas no geral o comum aqui são de 2 a 3 aluguéis, por quê? Porque é um de segurança, um de entrada e normalmente também já está incluso o último mês então você já tem que vir preparado financeiramente para no início pagar cerca de 3 aluguéis logo na entrada do imóvel Segundo ponto que eu preciso destacar para vocês é a questão do aluguel long term, o que isso significa? Significa que é um aluguel realmente para quem vai morar e não para quem vem passar férias Na grande maioria das vezes o contrato precisa ser feito para ser considerado long term por pelo menos 6 meses e daí você consegue valores bem melhores Se você for ficar menos de 6 meses você pode acabar caindo na questão de aluguel de temporada e daí como é cobrado por diária acaba que fica bem mais caro o aluguel Uma terceira curiosidade, essa eu acho bem legal, é em relação a condomínios Vocês já sabem que aqui em Orlando a grande maioria das casas ficam dentro de um condomínio e muita gente me pergunta, Gabi qual é o valor do condomínio tal, qual é o valor do condomínio tal? E se você está vindo alugar um imóvel essa não vai ser uma preocupação sua porque você não paga o condomínio, o condomínio pelo menos aqui na região de Orlando ele é responsabilidade do proprietário do imóvel, de quem é dono, você paga só o aluguel Uma outra curiosidade super legal é que se você tiver algum problema com algum item da casa por exemplo, a gente assim que se mudou a gente teve um problema com a geladeira ela não estava gelando tanto, a gente entra em contato com o proprietário da casa e ele resolve o problema, ele veio aqui, comprou uma geladeira nova e está resolvido problema com ar-condicionado, é tudo responsabilidade do proprietário resolver então você não vai ter gasto extra em relação a isso Por fim, questão de contas extras, como água, luz, internet na grande maioria das vezes, quando é contrato long term você que vai locar o imóvel é responsável por fazer as ligações e pagar essas contas No meu caso, eu já falei para vocês, eu expliquei acho que no vídeo da outra semana eu estou em casa de temporada, então a casa já estava toda equipada e o valor do meu aluguel já está com tudo incluso mas isso não é o comum, principalmente se você for alugar em regiões mais residenciais como o Intergarden, o Indemir, que o pessoal que tem criança se preocupa mais com isso para ficar perto de boas escolas mas no meu caso, casa de temporada acaba sendo uma excelente opção porque realmente já vem com tudo incluso mas se você for para regiões residenciais, você vai ter que fazer uma conta, pedir a ligação tudo no seu nome, você vai ter esse custo extra, além do valor da alocação do seu imóvel Então essas foram as 5 curiosidades que eu trouxe para vocês hoje em relação ao aluguel de imóveis aqui nos Estados Unidos Eu espero que vocês tenham gostado, me falem o que vocês acharam se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram desse tipo de vídeo eu posso falar também curiosidades sobre quem está querendo comprar investir em um imóvel aqui nos Estados Unidos então vão me dando o feedback de vocês que eu sempre estou lendo todos os comentários, tá bom? Um beijo e a gente se vê na semana que vem Tchau, tchau! Música 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 Música